Olá a todos! Hoje eu venho trazer para vocês como eu derreto a cera. Essa panela maior eu coloco a cera para derreter. Eu sempre deixo na temperatura 3, que é uma temperatura confortável para a pele da cliente. Nessa panelinha menor tem um copinho descartável, onde eu vou estar usando ele para manter a cera aquecida, para não endurecer em banho-maria. Esse copinho de isopor eu uso com papel alumínio, porque ele derrete. Esse papel de alumínio eu coloco ele no copinho para poder estar mantendo, para não derreter o copinho de isopor. Por que eu uso o copo de isopor? O copo de isopor ele é muito caro. Se eu for estar usando toda vez, colocando a cera dentro desse copinho, usando na cliente, não compensa. Então eu uso ele só para uma base, para poder aquecer a cera e quando for necessário eu troco ele, mas dá para reutilizar esse copinho, tá? Dá para estar reutilizando ele. Se precisar colocar mais água, eu vou colocando água dentro da panelinha conforme vai secando a água. E é dessa forma que eu trabalho. Esse copinho descartável eu vou jogar fora e o copinho de isopor eu vou estar mantendo com papel alumínio. Se for necessário eu vou trocando conforme eu vou fazendo as depilações. Eu coloco na temperatura máxima para aquecer a cera. Depois, se eu achar que está muito quente, eu volto para a temperatura 3, tá? Essa é uma dica que eu venho trazendo para vocês e vou ficando por aqui e até o próximo vídeo.